Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, aqui é o Marcelo falando. Queria começar pedindo desculpas a todos aí que assistiram o vídeo anterior, eu poderia com certeza ter deletado o vídeo e ter esquecido tudo aquilo que aconteceu, mas eu achei melhor não fazer isso, eu achei melhor postar o vídeo e, sabe, só aceitar só. Esse tipo de coisa acontece, teve dois motivos para aquilo acontecer, o primeiro com certeza foi sono, da metade do vídeo em diante deu para perceber que minha voz, abaixei bastante o tom de voz, estava muito cansado, estava morrendo de sono. E a segunda é o excesso de confiança, é aquilo que sempre diz, se considera um jogador experiente, acha que não vai errar e acaba passando esse tipo de vergonha. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o episódio da redenção. Vamos aprender como construir aviões da maneira correta, vamos aprender toda a parte técnica da construção. Então, a parte da aviação no Kerbal não pode ser uma parte, como é que eu posso dizer, muito intuitiva, porque a aviação tem que respeitar certas regras, que se você for fazer aí a famosa moda caralha, deixar de fazer do jeito que vier na cabeça, acaba acontecendo o que aconteceu no episódio passado. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos direto aqui para o nosso hangar. Beleza, vamos abrir aqui. Vamos primeiro começar consertando o nosso avião. Olha lá, avião básico. Bom, o que acontece? Primeiro vamos tirar esse paraquedas. Melhor ainda, vamos do zero. Vamos consertar essa tranqueira aqui. Vamos lá. Deixa eu puxar meu script aqui. Dessa vez, vamos fazer direitinho. Fiz um script aqui para esse episódio. O avião é composto de várias partes. Eu vou ir citando as partes e conforme eu vou falando sobre elas, eu vou colocando elas na tela. A primeira parte, claro, é a fuselagem. É toda a estrutura do avião, do que você vai utilizar para voar, seja um avião, seja uma espaçonave, seja o que for. Então, começando pela cabine, faz parte da fuselagem, ok? E a estrutura. Como a gente ainda não liberou a parte estrutural, a fuselagem estrutural, não tem problema. A gente pode usar a fuselagem de combustível e só tirar o combustível, tá? Prestar atenção aqui no peso. Vamos lá, tirou o combustível. Vamos começar aqui colocando duas fuselagens. Vamos tirar todo o combustível. A partir daqui, a partir da fuselagem, a gente começa a trabalhar toda a parte de sustentação, elevação. E tudo isso que faz o avião se manter estável, subir e descer, tá? E já vamos pular da fuselagem direto para onde foi o meu completo erro no episódio passado, tá? Que é a empenagem. Vamos ativar aqui o centro de massa, centro de empuxo, ainda está aqui embaixo porque a gente ainda não tem motor, né? E a aerodinâmica, como a gente ainda não tem nenhum tipo de asa, está lá embaixo também. Vamos lá. A empenagem, ela é responsável pelo movimento de subida e descida do avião, tá? Ela é composta pelo estabilizador vertical, né? Que a gente pode utilizar aqui o nosso estabilizador caudal, tá? Que eu tinha colocado já no episódio passado, beleza? A gente já ganhou aqui um pouco de aerodinâmica, né? Ok? Depois do estabilizador vertical, vem o estabilizador horizontal, que foi o que ficou faltando, tá? Vamos colocar aqui no modo espelhado. Minha reta. Olha aí. Estabilizador. Estabilizador horizontal, estabilizador vertical, tá? Essas três peças, tá? Elas são as que basicamente compõem aí a empenagem do avião, tá? O nosso estabilizador vertical, como esse é um estabilizador caudal aqui no KSP, então ele já tem o movimento já. Olha, ele já tá... Ele já tá... Tá vendo? Ele já vem nele, já. Eu não posso... É... Alterar essa peça aqui. Ela já é assim, tá? Então é ela que vai dar o... Essas duas... Essas duas... Estabilizador horizontal são os responsáveis por fazer o avião subir e descer, tá? Então o que acontece? Se fossem asas, se eu fosse um tipo de diferente aqui de estabilização, tá? Seria, por exemplo, a gente pega aqui esse... Esse conector de asa aqui, vamos pegar mais um e colocar aqui, aqui em cima, tá? Isso aqui, dessa maneira que tá aqui, eles já são estabilizadores verticais, né? E horizontais, tá? Essas peças, elas vêm junto com elas pra fazer o avião subir e descer e virar pra esquerda e pra direita. O profundor, tá? Aqui no KSP, eles colocaram tudo no elevon, tá? Então o que acontece? Vou apertar o X aqui. Então aqui, elevon. Então, essa parte aqui de trás, o elevon, quando ele tá no estabilizador horizontal, o nome dele é profundor, tá? Ele é responsável pela profundidade. Então quando ele sobe, a ponta do avião desce e quando ele desce, a ponta do avião sobe. Beleza? O elevon, plugado aqui no estabilizador vertical, tá? Ele tem o nome de leme. Então o leme é responsável pela guinada, esquerda e direita. Isso aí a gente tinha feito no episódio passado, ok? O leme aí, ele é responsável pela esquerda e direita. Beleza? Essa... Só o título de conhecimento aí. Essa parte do estabilizador vertical, ele também recebe o nome de deriva, tá? Ok. Essa é a primeira parte da empenagem, tá? Tem mais um acessório que também é utilizado, que é o canard, tá? Depende muito do modelo da nave, do avião e tudo mais. Eles são asinhas pequenas aqui na frente, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar essas asinhas aqui na frente e colocar elas aqui, ó. Elas podem ser chamadas de canard, tá? Elas auxiliam no controle das asas principais. Beleza? Já já a gente vai chegar lá nas asas principais. Ok? Vamos tirar aqui o nosso canard. Por enquanto a gente não vai usar. O canard, ele também pode... Pode utilizar os elevons também, tá? O canard também pode ser responsável aí por... Pelo movimento de subida e descida, tá? Mas normalmente não. Normalmente ele só é um... Só auxilia só a... As asas principais. Aqui, ó. Isso aqui seria um canard, ó. Beleza? Ele auxiliaria a nossa... Pode ver que ele ainda tá um pouquinho ainda inclinado aqui. Ele tá seguindo a inclinação do... Do bico aqui da nave, né? Do... Da nossa cabine. Bom, vamos tirar o canard. A gente não vai utilizar agora, tá? É... Existem... Cinco tipos de empenagem, tá? Essa daqui... Essa primeira que eu fiz aqui... É a empenagem convencional, tá? Com os dois estabilizadores... É... Horizontais do lado... E o estabilizador... Vertical em cima... Normal, tá? Essa aqui é a convencional... É... A empenagem em T... É... Que a gente tiraria... Essa peça aqui... Colocaria ela... Deixa eu acertar aqui... Opa... Aqui... Colocaria ela... Aqui em cima, tá? Essa aqui é a empenagem em T... Beleza? É... É... A empenagem... Cruciforme... Ou a cruzada... Tá? Seria... Essa empenagem... Aqui... Só que... Vou... Vergar ela pra cá... Essa aqui... É a empenagem... Cruciforme... A cruzada... Ela tem esse nome... Porque... Ela é... A junção... Da empenagem convencional... Com a empenagem... Em... Em T... Tá? Ela é o meio termo... Aí... Tá? A empenagem... Em V... Tá? Que é... Só retirar aqui... A... A deriva, né? A nossa... O nosso estabilizador vertical... Vou dar uma ajeitada aqui... Essa aqui... Tá? É a empenagem em V... Ela não tem o estabilizador vertical... Ela... Como... O... Os profundores aqui... Eles estão na diagonal... Então eles conseguem executar aí o movimento de... De arfagem... E de leme... Ao mesmo tempo... De arfagem e de guinada, né? Eles funcionam... Os profundores funcionam como leme também... Nessa... Nesse... Nessa... Empenagem... Em... Em V... Ok? E... Por último... Temos aí a empenagem em Y... Que é... Mantém ali... A empenagem em V... Só que... Essa peça... Vem pra cá... Ok? A empenagem em Y seria o inverso da... 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 Da cruciforme, né? Da cruzada... Beleza? Vamos... Vamos... Vamos manter aqui em T... Vai... Vamos deixar em T... Só pra... Sai fora do convencional aí... Beleza? Vamos dar só uma puxadinha pra frente aqui... Ok? Esses então... São os tipos de empenagem... Tá? Então a gente já passou por fuselagem... Já passou pela empenagem... Tá? É... Agora vamos pro... Pro grupo motopropulsor... O que que é o grupo motopropulsor? É... Nada mais nada menos do que... Os motores, né? As turbinas... Hélice... Seja o que for o que impulsiona o seu... O seu avião pra frente... Tá? No nosso caso aqui... São turbinas, né? Porque não tem hélice no KSP... Pelo menos por enquanto ainda não tem... Tá? Então... A turbina... Né? Ela é composta pelo... No KSP, né? Pela fuselagem... Né? O combustível... Vou colocar aqui na frente aqui... Né? É... A entrada de ar... Isso eu falei, né? No episódio passado... Não tem muito o que ficar citando... E o motor... Tá? O motorzinho aqui é a nossa turbina... Tá? Esse é o grupo motopropulsor... Não tem muito o que ser dito a respeito dele... Porque... O nome já diz, né? Ele... Ó... A partir do momento que eu coloquei a... A turbina aqui, ó... Já aparece ali o centro de empuxo aqui, né? O nosso... É... Da onde vai sair... Né? O empuxo do... Do nosso avião... Beleza? Vamos lá... É... O próximo aí... Mas não menos importante, né? É o grupo das asas... Ok? Então vamos lá... Asas... É... Vamos liberar aqui o nosso... Conector B... As asas inclinadas eu não vou liberar ainda... Porque... Agora a gente não vai entrar nesse mérito... Tá? Depois a gente vai entender um pouquinho como elas funcionam... Porque... Elas funcionam melhor em aviões a jato... E a gente não... Tecnicamente isso aqui é um avião a jato, né? Porque ele usa turbina, né? E tudo mais... Mas... Dificilmente ele consegue passar... Chegar aí na velocidade do som, né? Ok... Vamos lá para as asas agora... É... As asas... São bem complicadas... Então tem que ir... Bem devagarzinho... Tá? Vamos lá... As asas são divididas em três categorias... Tá? Asa alta... Asa média... E asa baixa... Tá? Vamos pegar aqui um conector tipo B... Tá? Que foi o que eu acabei de liberar... Vamos colocar aqui no modo de simetria... Aqui... Espelhado... Tá? Isso aqui... Deixa eu ativar aqui... Isso aqui seria uma asa média... Tá? Ela fica no meio da fuselagem... Do avião... Beleza? Ela também é conhecida como neutra, né? Asa neutra... Tá? A asa baixa... Tá? É uma asa que fica abaixo... Da... Da fuselagem... Tá? E a asa alta... É claro... É o oposto... É uma asa que fica... Na parte de cima da fuselagem... Tá? É... Dentre esses tipos de... O subgrupo, né? Das asas... Tem o... Diedro... É o primeiro subgrupo aí... Das asas... Que... Diedro nada mais é do que... O ângulo de inclinação da asa... Tá? Que ele pode ser... Diedro... Positivo... Tá? Vamos inclinar menos aqui... Isso aqui é um... Diedro... Positivo... Tá? Um... Diedro... Neutro... Ok? E o... Diedro... Negativo... Tá? Todos são utilizados, tá? Na aviação... Depende do modelo de avião... Cada um... Eu não vou entrar no mérito técnico aqui... De... Qual avião usa... Por que que usa... Tudo só... O importante pra gente saber... Que todos são utilizados... São possíveis de ser utilizados... Basta você... Fazer as configurações corretas, tá? Então... Pra esse nosso avião aqui... Como a gente usou... Tá usando aqui a... A empenagem em T... Vamos utilizar aqui... Uma asa baixa... Tá? Com... Diedro... Positivo... Cinco graus aí... Diedro positivo... Beleza? Tranquilão... Estamos aí com a asinha... Com a nossa asa... Tá? O Diedro nada mais é que o ângulo... É... Das asas em relação a fuselagem... Tá? Olhando aqui assim... Em relação a fuselagem... Né? O Diedro é o ângulo... Em relação a fuselagem... Beleza? E... O segundo subgrupo aí... Que é o enflechamento... Que é o ângulo da asa... Em relação a ela mesma... Tá? Então... Mesmo esquema... Do Diedro... Tá? Enflechamento... Negativo... Tá? Asa pra frente... Beleza? Enflechamento neutro... A asa reta... Com ângulo reto... Em relação a ela mesmo... E o enflechamento positivo... Ok? Então pode ver que... Quanto mais a gente... Muda o enflechamento... Ó... Vai mudando também ali... O nosso... Nosso... Nossa aerodinâmica aqui, né? De subida, né? Vamos deixar sem enflechamento... Tá? Vamos deixar sem enflechamento... O enflechamento... Ele... Influencia na velocidade... Na velocidade da... Da aeronave, tá? Então... Então... Como a gente já aprendeu lá... No episódio passado... Que é... Querendo ou não... Deu pra aprender... Alguma coisinha... Naquele episódio, né? Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... É... A gente sempre tem que manter... O nosso... O nosso... Nossa aerodinâmica aqui... Nosso... Ponto de subida, né? Tem que estar sempre apontando pra cima... Tá? Isso aqui não pode acontecer, ó... Tá vendo? Isso aqui não pode acontecer... Quer dizer que... A asa tá forçando o avião pra baixo... Isso não pode acontecer... Tá? Tem que apontar pra cima... Não importa se vai ser na diagonal... Se vai ser... Não importa... Mas tem que apontar pra cima... Tá? Tá vendo? Tem que apontar pra cima... Ó... Vou manter ele reto aqui... Ok? A asa... Vamos deixar ela com... O diedro aí... Positivo... Tá? É... Vamos manter as turbinas no lugar onde tá... O que acontece? Pode ver que tá um pouco espaçado aqui... Do nosso centro de gravidade aqui, ó... Então vamos puxar... A nossa... Nossas asas aqui... Um pouco mais pra frente... E aí... Tá? Pode ver que tá sempre atrás do centro de gravidade, tá? E sempre jogando o avião pra cima... Ok? Atrás do centro de gravidade... E jogando o avião pra cima... Beleza... Vamos só fechar aqui com o narizinho aqui... Fica bonitinho... Ok... Olha aí... Duas turbinas... Asa... Empenagem... Tá? É... Agora vamos pras partes da asa... Tá? Que isso é... É os subgrupos da asa, né? Então já foi o tipo de asa, né? Asa alta, média, baixa... O enflechamento... O enflechamento e o diedro... E agora vem as partes que constituem a asa... Que auxiliam... No... No controle... Da nossa aeronave, né? Então vamos lá... Vamos começar pelo winglet... O winglet... Ele é utilizado pra diminuir o arrasto... E os vórtices nas pontas das asas... Tá? É... Aqui no... Por enquanto... Essas peças que eu tenho aqui... É isso aqui... Vou pegar aqui o conector E... Olha só... Pra fazer o winglet aqui, ó... Isso aqui seria o winglet, ó... Vou botar ele mais pra cima... Olha aí... Ele diminui o... O arrasto... É os vórtices, né? Na ponta das asas... E... Ajuda a diminuir um pouco aí... A... As turbulências, né? Porque as turbulências são causadas... Quando... O ar em cima da... Das asas... Né? Quando ele... Perde a direção... E causa vórtices aqui em cima das asas... E o avião começa, né? A... A perder sustentação... Das asas... Porque... O ar não tá passando da maneira que deveria passar... Tá? Vamos tirar aqui os winglets... Nesse avião não tem necessidade... Tá? Ele voa muito devagar... Vai voar muito devagar, né? Tá? Tem os flaps... Tá? Olha lá... O Elevon de novo aí sendo utilizado... Como a mesma peça aqui do... Da Elevon... Do... Desculpa... Do Profundor... Do... Do Leme... Tá? Os flaps... Tá? Eles são responsáveis pelo controle... E a sustentação... Aqui ó... Vou colocar aqui os dois flaps aqui... Eles ficam próximos a... 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 A fuselagem, né? E eles ajudam aí a aeronave a subir... E a descer... Né? Os flaps... São utilizados pra isso... Tá bom? Tem um... Também uma outra peça... Que no KSP eu acho que não tem... Tá? Que são os slats... É... Ela é uma peça que fica na frente da asa... Pra... Maximizar o ângulo... De ataque, né? Aumentar a sustentação das asas... Aqui no KSP eu acho que não tem... É... Os slats... Tá? Mas se fosse pra você... Inventar aí alguma coisa aí parecida com... Com os slats... Seria algo mais ou menos assim ó... Você colocaria... Um... Uma outra asa aqui na frente... É que o problema é que os slats... Eles tem um... Eles tem um vão entre eles e a asa, né? Vou dar uma puxada aqui... Pra dentro aqui... Pra fora... O que acontece? O slat seria... Uma... Uma peça na frente da asa... Que ela... Seria angulada... Tá? Olha aí ó... A grosso modo... Isso aqui seria um slat... Tá? Ele auxiliaria aí... A entrada do ar... Pra cima da nossa asa principal... Beleza? Pode ver que... Tentar fazer isso aqui... Um slat aqui no nosso... Nosso avião... Acabou com... Com... Ele... Aumenta aí... O arrasto das asas, né? Normalmente... Ele é utilizado pra... Pra frear, né? Se a gente quiser utilizar um spoiler... No... Nessa nave aqui... A gente pode utilizar o elevão... Da mesma forma... Tá? A gente coloca... O elevão... Aqui em cima aqui... Apertar os dois aqui... Pra fazer... Subir um pouquinho... Olha aí a gente coloca o... Opa! Puxa ele um pouco mais pra trás... Puxa um pouco mais pra baixo... É... O problema é que o... O spoiler... Ele fica... Escondido na asa, né? Ele só... Ele só aparece... Na hora que ele aciona... Oh... Esqueci de colocar aqui... Ixi... Agora... Como é que eu vou tirar ele aqui de dentro? Ah, tá... Colocar os dois aqui, né? Agora... Realmente... Ele ficou... Dentro da asa... Deixa eu ver se eu consigo... Colocar ele aqui de novo... Puxar ele pra dentro... É... Assim eu consigo controlar ele... Ficaria mais ou menos... Nessa parte aqui da asa... E aí... Quando ele fosse acionado... Deixa eu ver se eu descer aqui... Se ele some... É... Coloquei os dois... Coloquei... E aí... Quando ele é acionado... Ele aumenta aqui o... O arrasto... Em cima da asa... E faz diminuir a velocidade... Vamos ver se eu usar aqui... Se ele sobe... Aí ele desce... Tem que colocar invertido... Invertido... Vamos tirar aqui a rolagem... A guinada... E a arfagem... Tá... Então ele não vai responder nada... Ele só vai... É... Responder quando... Quando ele... Usar o deploy... O usar... Vamos subir ele mais um pouco... Aqui dentro da asa... Vamos deixar ele assim... Aí... Beleza... Aí... Isso aí seria o... O spoiler... Tá... Ele ajuda... Na hora de frear... É... É... Bem útil na hora de pousar... Tá... Normalmente é difícil... Sem o aerofreio... Né... É... Diminuir a velocidade do avião... Aí... O spoiler... Ele serve pra isso... E o... Por último aí... O nosso... Aileron... Que é o nosso... Elevon aqui de novo... Pau pra toda a obra... O Severino aí... Dos... Dos aviões... No KSP... No KSP... Faz isso... Vamos só... Puxar aqui... Nosso... Nosso... Flaps aqui... Pra dentro... Pra ter espaço aqui... É... Opa... Nosso chifreiro aqui... Ainda tá um pouco fora... Tá bem fora... Na verdade... Por causa da posição da asa... Vou pegar aqui de novo... Vamos ver se a gente consegue encaixar ele... Aí assim é mais fácil... Beleza... Esses são... Os aileron... Tá... O aileron... Ele é responsável... Pela... Pela nossa rolagem aí... Né... Vou colocar aqui de volta... Aqui... Aí já estamos com 25 peças... E o avião tá quase pronto... Olha o nosso centro aqui de... De... De subida, né... Ele tá um pouco abaixo do centro de gravidade... A gente pode resolver isso descendo essas turbinas aqui, né... Tô muito alta... Vou descer as turbinas aqui... Aí melhorou... Vou descer mais um pouquinho... Eita... Tá difícil clicar aqui... Clica na turbina... Desce mais um pouco... Aí... Beleza... Aí pronto... Aileron... Tá... Spoiler... Beleza... Slats não tem... Né... Os flaps... O winglets a gente não colocou... Tá... Eita... O enflechamento a gente deixou neutro... Beleza... É... O diedro... A gente deixou positivo... Ok... Deixou o diedro positivo... E... Asa baixa... Tá... O empenamento aqui... Em T... Ok... Pronto... Agora sim... A gente tem um avião... Que com certeza vai ser estável... Vai... Vamos só... Abaixar um pouquinho... Tá um pouco alto... Né... Nossa... Tá... Aí... Beleza... E agora... Vamos para o nosso... Trem de pulvo... Né... Que nada mais é do que... As rodinhas... Né... Vamos colocar aqui... É... As rodas na asa... Tá... Para a gente ter uma... Uma sustentação maior aí... Tá... Vou colocar aqui ó... Um pouco mais... Espaçado... Né... Tiver a... Vou dar uma girada aqui... Que tá muito... Quanto mais espaçada... Maior vai ser nosso... Nosso controle... Vou colocar mais pra frente... Olha aí... Ela... As rodas da frente... Tem que estar à frente do... Do centro de máscara... Se não... Não precisa nem falar... Que o... Assim que ele... Encostar no chão... O bico dele encosta junto... Né... Olha aí... Empenagem T... Vamos colocar aqui... Vamos colocar na descrição aqui... Empenagem T... É... Diedro... Positivo... Asa... Baixa... Beleza... Descrição... Empenagem T... Tá... E agora... A nossa... Rodinha de controle... Aqui atrás... Eu comentei... No outro episódio... Não lembro... Se eu... Comentei... Mas... A rodinha de controle... Pode ir tanto na frente... Quanto atrás... Não tem problema... Nesse caso... Vamos por atrás... Olha aí... As rodas da frente... Estão mais altas... Vamos só levantar... Mais um pouquinho aqui... Para a gente ter... Um ângulo de saída... Já... Favorável... Nesse... Do jeito que está aqui... O avião está pronto... Tá... Só vamos dar uma configurada... No... Ainda sobrou uma peça... Ainda sobrou espaço... Para uma peça... Tá... A gente pode colocar um experimento aí... Né... Vou colocar aqui um... Um leitor de temperatura... Por que não... X... Beleza... É... Desse jeito que ele está aqui... Tá... Se eu for lá para voar... Ele já vai voar... Tenho certeza absoluta... Que dessa vez... Ele vai voar... Tá... Tirando o bug... Que aconteceu lá... Do avião ficar pulando... Tá... Aquilo realmente foi um bug... Depois eu fui... Eu fechei o jogo... E na hora que eu abri de novo... Aquilo não acontecia mais... Tá... Vamos só configurar... As peças aqui agora... Né... Vamos lá... O nosso profundor... Tá... Ele tem que... Arfar... Mas ele não faz guinada... E não faz rolagem... Beleza... Ele só sobe e desce... Tá... O nosso leme... Ele não faz arfagem... E não faz rolagem... Beleza... Ele só faz guinada... Ok... O nosso aerelon... Ele só faz rolagem... Tá... A gente pode até deixar ele com arfagem... Também nesse caso aqui... Então ele vai fazer... Rolagem e arfagem... E aqui o nosso flap... Ele só vai fazer arfagem... Tá... Ele não faz a rolagem... Beleza... O... O nosso spoiler aqui... Né... Entre aspas aqui... Vamos colocar ele com autoridade aqui... De 150... Né... E... Ele vai iniciar retraído... Tá... E quando a gente der o... O deploy nele... Né... O usar... Ele vai levantar ali... Tá... Direção de uso pra cima... Normal... E ele não vai fazer nem arfagem... Nem guinada... E nem rolagem... Ele só vai ser nosso freio... Na hora de pousar... Ok... É... Já tá configurado aqui... Aqui também... O... O... Nosso aerelon... Nossos flaps... Nosso profundor... Nosso leme... Já estão todos configurados... Tá... É... Em termos de autoridade... O que acontece... Os elevões no KSP... Eles são muito fortes... Tá... Então quando você usa... Você... O avião... Ele dá uma... Ele vai de uma vez... Quando você usa... Então o que a gente faz... Se a gente colocar aqui... A autoridade aqui... Ó... Em... Em zero... Tá... Ele não vai fazer nada... Se a gente colocar em menos 150... Tá... Ele vai fazer ao contrário... Do que a gente fizer... Tá... Se a gente colocar em 150... É o máximo... Da... Da autoridade... Tá... O... 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 O leme... Tá... Nesse caso específico... A gente pode deixar ele com uns... Uns 70 aí... De autoridade... Beleza... Os profundores... A gente vai deixar com... 30... Tá... Já já eu vou explicar... Para todos os outros... A gente vai deixar com 30... Tá... 30... E 30... Às vezes você não consegue colocar o número que você quer... Às vezes ele fica pulando dois números... E não... Não... Você não vai conseguir... Se ele começar a pular dois... Você não consegue... Tá... Voltar... Então tá aí nossa deriva... Segurando aí o nosso... Nosso... Estabilizador horizontal... Né... Os elevões estão fazendo o papel aí... Dos nossos profundores... Aqui o elevão está fazendo o papel da... Do nosso leme... Os elevões aqui da ponta... São os nossos... É... Aerelons... Né... O... Os... Os elevões... Do centro... São os nossos flaps... O elevão de dentro da asa... É o nosso... Spoiler... Né... A gente não colocou o winglets... Não colocou o canard... Talvez depois a gente construa aviões que... Que utilizem... Vamos dar uma afastadinha nessa asa aqui... Que eu acho que eu... Puxei demais ela aqui... Vamos deixar ela... Aí... Assim vai ficar mais... Mais simétrico, né? Beleza? É... Existem outros... Mais... Um monte de denominações aí dentro da asa... Asa simétrica... Asa assimétrica, tá? Não vai fazer diferença pra gente... Porque o jogo ele já proporciona pra nós... O formato das asas, tá? Então não tem muito o que fazer não... É só aceitar, né? É... Vamos lá... As rodas... Como a gente vai sair aqui com... Na pista muito acidentada, né? A gente pode mexer aqui nos amortecedores e nas molas, tá? As molas elas são responsáveis pelo... Pelo pulo, né? Pela... Desculpa, é o contrário, tá? Os amortecedores são responsáveis por absorver o impacto, né? Vamos deixar eles aqui em 1.5, como eles... Como a pista é muito acidentada, a primeira pista... E... E as molas é aquele movimento de subida e descida, né? E fica trepidando, né? É mais ou menos aqui que aconteceu o bug no episódio passado, né? Vamos lá... Esse controle de frição, é... É como se o pneu vai pra pista molhada e pneu pra pista seca. É sempre bom deixar no automático, tá? Se você deixar no 0, ele vai... É... Ele tem 0 grip, né? Ele vai deslizar igual... Faca quente na manteiga, né? E se a gente deixar em 5, é... Ele vai ter... O pneu vai segurar muito, né? Então a gente deixa no automático, que não sei como, mas o jogo muda a textura do pneu conforme a necessidade, tá? Vamos mudar aqui também, aqui nos dianteiros, aqui... 1.5... 1.5, porque a pista tá muito acidentada, né? E os freios... Vamos... É que a gente deixar em 200 os freios, tá? Ele vai ancorar, tá? É perigoso porque na hora de você descer... Se você descer freando e ele tiver em 200, dependendo aí do... Do ângulo aí, ele vai... Vai parar de uma vez e vai ser desastroso, tá? Vamos deixar os freios aí em 130, tá? Só pra dar aquela desacelerada básica, né? Na hora do pouso... Em termos de configuração, creio eu que foi passado tudo, tá? Esse aqui é um... Vamos até mudar aqui o nosso... O nome aqui... Vamos colocar o nome dele de redenção, né? Porque é pra redimir aí, né? Vamos só colocar aqui... Empenagem... Vamos ver aqui o piloto aqui... O que eu falei no episódio passado a respeito da cauda, tá? Continua valendo, tá? Você não é obrigado... Vamos comprar ela aqui... Você não é obrigado a colocar a cauda, tá? Você não é obrigado a fazer isso aqui... Até mesmo porque aumenta o tamanho... Na hora de subir... Tem que passar isso aqui mais pra trás... E a empenagem ela sempre tem que ficar na extremidade, tá? Então se eu fosse colocar essa cauda aqui... Eu tinha que puxar a empenagem aqui pra trás... E a roda também, tinha que puxar lá pra trás... Tirar aqui... Vamos manter do jeito que tava... Beleza? Porque a gente já tem um aviãozinho básico... Tá? Pra redimir do episódio anterior... Né? Vamos salvar aqui... Ok? E vamos... Lançar... Olha aí... Pra você ver como era um bug mesmo, né? Pra vocês verem como era um bug realmente... Né? No episódio anterior... O certo é ficar assim, ó... Ficar parado... Olha aí o ângulo dele de saída... Tá vendo? Bem agradável... Conforme ele for pegando velocidade... Ele mesmo já vai levantar a cauda, né? Vamos pegar uma missão, né? Vamos pegar uma missão... Frear aqui pra ele parar... Recuperar a nave... Controle da missão... Vamos lá... Conduza... Faça um relatório... Não... Isso aqui... Atmosférico... Não... Esse aqui é interessante... Temperatura... Eu coloquei um termômetro nele, né? Vamos pegar esse aqui... Tem mais algum que a gente possa... Então vamos pegar o Explore Moon agora... Esses daqui... Vamos dar uma olhada lá... Onde é que são esses experimentos aqui... Talvez... A gente pode até pousar lá no local... É... Vai muito combustível pra chegar aqui... Vai demorar muito... E esse aqui são pesquisas de pressão, né? É... A gente troca... É... A gente... A gente consegue fazer tudo isso de uma vez... Tudo é abaixo de... Abaixo, abaixo... A gente vai ter que tirar uma peça... Lá do avião... Pra fazer tudo isso de uma vez... Beleza... Pegar a missão... Atmosférica... Vai dar um dinheirinho bom... Vai dar um dinheirinho bom... Todos abaixo... Abaixo... Ok... Vamos lá... Vamos... Tirar... Tirar a cauda... E vamos... Hum... Colocar... Barômetro... É só isso... É... Não sei... Eu tô meio desconfiado desse... Desse spoiler aqui... Tá muito forte... Baixo ele aqui pra uns... 20 mais ou menos... É... Pra gente fazer um teste, né? Depois... Qualquer coisa a gente muda... Salvar aqui... E vamos lá... Vamos voar... Beleza... Primeira coisa... Puxa o freio... Aceleração no máximo... Liga o SAE... Se estiver disponível... Se não tiver... Não tem problema, tá? Se o avião for estável... É... Você consegue voar tranquilo aí... Normalmente, tá? É... Esse avião aqui com certeza vai estar bem estável... Tá? Dessa vez... Eu realmente segui todas as normas do aeromodelismo aí... Estudei de novo tudo o que eu tinha estudado no passado, né? Relembrei aí... Tá? Tá tranquilaço... Tá... Vai ser muito estável... Tá tudo bem... A gente aperta a barra de espaço aí pra... Primeiro vamos... Já setar aqui o nosso... Aqui... Ativar a navegação... Odisseia de Valentina... A gente já tem que sair um pouco pra esquerda ali... Levando o nosso... Nó de progressão pra esquerda... Beleza... Aperta a barra de espaço... Tá muito alto isso aqui... Agora tá bom... Olha aí... Já tá pegando... Velocidade já... Com o freio puxado, né? A aceleração tá no máximo... Agora a gente solta o freio... Vamos apertar F12... Pra ver as forças aerodinâmicas aqui... Tá vendo? Já começando a ganhar sustentação na asa... Olha aí... Começando a ganhar sustentação no... No estabilizador horizontal... Vamos soltar o freio... E vamos ver o que acontece... Soltei o freio... Não tô mexendo em nada nos controles... Vou olhar aqui, ó... Não tô mexendo... Olha aí... Tá voando sozinho... Não tô apertando nada... Tá? É claro que o SE aí tá ligado, né? Vamos direcionar já ali pro... O nosso objetivo... Dar aquele giro... Olha aí... Já estamos... Puxando aqui nosso... Nó de progressão pra cima aqui do termômetro... Virar mais um pouquinho... Tá bom... Como você sabe se você tá reto... Se você... Você olha pela nave Ball aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... Esse símbolo laranja aqui, ó... Se ele estiver retinho com o horizonte aqui... É sinal que... Você tá reto... Tá? Tiramos o nariz aqui de trás, ó... Vermelho aqui é arrasto aerodinâmico... Tá? Então tá causando um arrasto aqui... Tá causando um vórtice aqui atrás, né? Deslocamento do ar... O azul é... É sustentação, né? É... Pra que lado a asa tá sendo sustentada... Tá? O amarelo é controle... Tá? Pode ver que todos os elevons aí tem um... Uma pintinha amarela aí... Que é o controle... Conforme eu vou dando uns toquinhos aqui... O controle vai mudando, ó... Tá vendo? Vai alternando aí o lado... Que isso? Saída da atmosfera... Tem pedaço aí, mas depois dá pra recuperar esses pedaços... Beleza? E tem ainda mais um que não tá mostrando aqui... Que é o azul... O azul... Não é azul... É ciano, né? Aquela cor... É... Eu não tenho certeza... Mas se eu não me engano... É... Aquilo demonstra... Falta de empuxo... Quando você... É como se fosse uma estolagem, né? É... Quando o seu... Sua nave... O seu foguete... Ele não tem... Empuxo o suficiente... Né? Pra... Pra ganhar de novo o controle daquela peça... Tá? No caso aqui não vai ter, né? Porque o avião é pequeno... Tá... Tá tudo em ordem... Tá muito sustentado aqui... Né? Vamos desabilitar o... O... O piloto automático... Só pra ver o que vai acontecer... Olha aí... Tá vendo a... A perda de sustentação... O piloto automático tá mantendo... Vou apertar aqui o... 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 O caps lock aqui... Pra... Ativar aqui o controle fino aqui, ó... Mudou a cor aqui, ó... O controle fino tá ativado... O que acontece? Depois que a gente ativa o controle fino... Pode ver que ele tá descendo sozinho, ó... O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a trimagem, né? É... É um termo comum da aviação aí... Que é nada mais do que um... Um ajuste... Dos... Dos elevons aí, né? No jogo, o elevon, né? É... O que acontece? Você segura o alt... E põe na direção que você quer trimar... Então eu quero trimar aqui o avião... Pra ele... Segurar aqui a sustentação pra cima... Então eu seguro o alt... E aperto o S, ó... Tá vendo? Ele ganhou a sustentação pra cima, ó... Deixa eu só acertar aqui pra ele... Voltar a subir... Olha aí, tá vendo? Eu já não preciso mais ficar dando um toquinho, ó... Porque eu acabei de trimar... O avião... Tá vendo? Ele tá... Deixa eu fazer o teste aqui antes que saia do setor... Gravar a temperatura... Beleza... Como eu tô indo aqui já no caminho aqui... Vamos... É... Vou fazer um triângulo... Vou pegar esse... Depois eu vou pegar esse... Depois eu pego esse e pouso... Ativar a navegação... Já estamos quase na linha já... Ó... Tá vendo? Como eu tremei demais... Ele fica puxando pra cima o tempo todo... Então eu seguro o Alt de novo... E vou trimar pra cima agora... Olha como vai diminuir o azulzinho ali, ó... Olha aí, ó... Tá vendo? Ele tá perdendo sustentação agora... Eu tremei ele pra baixo agora... Tá vendo? Tremei demais, ó... Vou subir mais um pouco... Vamos ver se ele fica estável... Ainda tá descendo um pouco a ponta... Olha aí... Agora ficou bem estável... Vou virar aqui de novo... Tá... A trimagem ela pode ser feita... Tanto nos movimentos de arfagem... Tá... Quanto nos de rolagem... E na guinada... Tá... Nos três sentidos você pode fazer... A... A trimagem, tá... Basta segurar o Alt... E fazer o movimento pro lado que você quer... Você quer trimar... Eu aconselho sempre trimar... Com o Caps Lock ligado, tá... Pra você ter um ajuste fino aí da sua trimagem... Como é que tá esse combustível aqui? Acho que vai dar... Será que esse combustível vai dar? Ai, ai, ai... Bom... Vamos lá... Pelo menos dois eu garanto que dá... Virar aqui, ó... Trimagem... Como é que você tem certeza que a sua trimagem está boa? Você acelera o tempo... Ó... Uma... Duas... Três... Olha aí, ó... Eu sei que a trimagem ainda falta... Trimar um pouco mais pra cima... Porque ele começou a cair... E um... E um pouco pra esquerda, né... Então eu vou trimar pra ele subir mais um pouco... Opa... Já deu aqui pra... Fazer o... Gravar dados de pressão... Deixa eu pinar aqui os dados de pressão... Que eu vou usar de novo... Vou guardar... Vamos pro próximo... Ativar a navegação... Olha só... Ele está bem pra esquerda aqui, ó... A gente vira mais pra cá... Ó... Mesmo eu colocando no ajuste fino... E a autoridade aqui... Estando em 30... No caso está em 15... Que eu estou com o ajuste fino... Olha... Se eu apertar muito forte, ó... Olha o que acontece... Ele vira de uma vez, ó... Força G... Sobe de uma vez, ó... Perde muita velocidade... Tá... Então dava pra diminuir ainda mais a autoridade... Ó... Vamos puxar aqui o nosso nó de progressão... Aqui no sentido da... Eita... Olha lá o que eu falei... Olha o azul claro... Tá vendo, ó... Como eu apertei o leme aqui, ó... Olha lá... O azul claro mostra a estolagem... Tá vendo... Olha lá... Eu não tenho controle... Eu perco o controle... Beleza... Estamos chegando aqui na reta do... Seguir o neveball aqui não tem erro, tá... Quando eu chegar aqui na parte... Na linha reta aqui com... Ó... Ainda falta um pouquinho... Tá vendo essa partezinha aqui, ó... De cima do nó de progressão... Deve ficar reto aqui com o... Com o símbolo do barômetro aqui... Eu tô... Indo exatamente na direção do... Da minha... Da minha missão... Provavelmente o combustível vai dar sim... Vamos subir mais um pouco... Vamos acertar aqui agora a direção... Pode ver que eu tô com o... Piloto automático desligado... Tá... Vamos fazer aquele nosso teste de novo aqui... De trimagem... Vamos acelerar o tempo... No máximo... Olha aí... Tá virando... Ele tá virando pra esquerda sozinho... Vamos dar uma trimada aqui... Alt... E o E... Pra ele virar um pouquinho... Virou demais... Alt o quê? Compensar essa... Vamos ver se compensou... Agora eu solto o Alt... Coloco no... No meio... Vamos acelerar o tempo pra ver... Tá vendo? Tá pro outro lado agora... Vamos fazer o experimento aqui... Gravar dados de impressão... Gravar mesmo assim... Não tem problema... Beleza... Vamos pra próxima aqui... Ah... Já ativou o automático... Tem que ir ao contrário... Esse avião... Ele não é aconselhável... Tá... Fazer o loop com ele... Tá... Mas como a gente tá no sentido oposto... Da onde a gente tem que ir... Vamos fazer um loop aqui... Devagarzinho... Tá... Se você fizer o loop de uma vez... Provavelmente o GB Daiya vai desmaiar... Tá... Quer ver? Vamos mostrar aqui... É... Como eu diminui bastante a autoridade... Deu pra fazer o loop segurando direto aí... Esse é o loop... Como a gente sabe que o loop tá completo... A gente chegou no lado oposto aqui... A gente vira agora a nave... Vamos virando aqui em direção da missão... 40 de combustível... Provavelmente é o suficiente... Pra fazer esse retorno aí... O episódio ficou bem grande... Mas... Acho que vai valer a pena, tá... Acho que... Deu pra entender aí... Todos os erros que foram cometidos... Deu pra entender todas as peças que vão no avião... As peças que faltaram no meu avião, né... Se você... Aprender o que todas as peças fazem... E... Entender o que todas as peças fazem... E você conseguir... É... Dividir o centro de massa com o seu centro de elevação... O centro de empuxo não importa, tá... Ele pode estar em qualquer ponto... Ele vai... Empurrar o avião na direção que você colocar o centro de empuxo... Mas se o centro de massa e o centro de elevação... Tiver alinhado da maneira correta... Você faz qualquer avião subir... Tá... Independente do peso... Só vai precisar de mais empuxo se for mais pesado... Beleza... Vamos lá... Vou colocar aqui na direção aqui... Vamos acelerar o tempo... Voltar aqui... Começou a sair da direção da... Da manobra... Vou ficar um pouco mais embaixo... Porque... Eu não sei se o combustível vai dar pra chegar até lá... Então provavelmente eu vou ter que pousar na água... Gravar dados de pressão... Gravar dados... Ok... Olha aí... Os dois contratos completos... E agora... Nós vamos na direção lá do KSC... Provavelmente o combustível não vai dar... Se caso chegar em umas 10 unidades aí... E eu estiver muito longe... Eu vou... Começar... A pensar aí... Já em pousar na água... Tá... Vamos acelerar o tempo aí... Pra... Pra ver se dá pra chegar lá... Olha aí... Começou a descer demais... Vamos acertar aqui de novo... Tem 18 unidades de combustível... Provavelmente vai dar certinho... Tá bem rápido... Tá... 275... É muito rápido... Métodos por segundo... Vou ficar um pouco baixo... Vou ficar mais ou menos nos mil metros de altitude aqui... Mas caso eu precisar descer rápido... Conseguir planar... Conseguir planar, né... Pra diminuir a... Velocidade... Tirar o barômetro aqui... Vamos deixar o nosso... Isso que a gente tá chamando de spoiler, né... Vamos deixar eles aqui pinados... E quando a gente clicar em usar... Eles vão... Eles vão ser ativados... É... Vamos diminuir a autoridade... Tá em 20... No caso aqui ele vai abrir com 10, né... Então a gente vai ter mais autoridade nos... Nos flaps, né... E no... E nos... E nos profundores... Do que no elevon... Que a gente tá usando de spoiler... Então tá tranquilo... A gente vai conseguir controlar essa... Essa compensação de velocidade aí... 10 unidades de combustível... Vamos cortar aqui... Aceleração... O ideal seria já ter uma... Uma bandeirinha ali, né... Pra gente conseguir saber se tá na direção correta... Mas não dá pra... Pra marcar... Vamos só planar... Tá vendo... No altímetro aqui... A gente tá caindo a 10 metros por segundo... A 10 metros por segundo... A gente pode pousar tranquilo... A 10 metros por segundo... E de... De velocidade vertical, né... Altímetro não... O altímetro tá... Tá dentro do... Do avião... Isso aqui é a nossa velocidade vertical... Tá... Pra gente saber se a gente tá... É a velocidade que a gente tá subindo ou descendo... Tá... Fora a nossa velocidade de... É... De superfície, né... No caso aqui... Que é 100 metros por segundo... A gente tá caindo a 10 metros por segundo... A gente tá caindo a 10 metros por segundo... Virar o avião mais pra lá... Vamos acelerar um pouco... Vamos perder a sustentação, né... Se a gente perder muita velocidade... A gente começa a estolar... Tá bom de velocidade... Vamos dar um deploy aqui... Só pra ver como é que tá... Tá vendo ele forçando pra baixo... O nariz do avião... Quando ele força pra baixo... O nariz do avião... E eu forço pra cima... Com os controles aqui... Automaticamente... Eu tenho uma diminuição maior... Da velocidade... Vou pousar muito tranquilo aqui... Eu tô numa velocidade... Vertical aqui... Bem baixa... Entre 5 e 10 aí... Velocidade... De superfície... Ó... Vou dar um... Vamos usar o leme aqui agora... Tá... Tá diminuindo bastante a velocidade... Peraí... 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 Vamos ligar os freios... Tá bem devagar... Tá bem tranquilo pra pousar... Peraí... Peraí... Vai pousar... Viu como os freios estão muito forte... O avião chegou a dar uma... Uma empinada aí... Então a gente sabe que... 130 é muito pros freios... Né... Tem que deixar em 100 mesmo... Pousamos... Beleza... Concluímos aí... Duas missões... Tá... Acho que... Eu consegui me redimir aí... Com vocês... Ainda sobrou 9 unidades de combustível aí... Vamos aproveitar esse combustível... Vamos... Virar aqui na direção do... Coitado que o episódio já tá grande mesmo... Né... Vamos aumentar... Vamos ali na direção do... Do easter egg... Diminuir aqui a velocidade... Vamos na direção do easter egg... Cortar o motor... Ele já tá subindo sozinho já... Ele tá muito estável... Vamos diminuir o freio né... Que a gente sabe que... Não vem 100... Acende lá mais tranquilo já... Vamos ver se a gente pega um dinheirinho a mais aqui... Como ele mantém a velocidade... Só tá diminuindo porque tá... Mas ele mantém bem a velocidade... Vamos ligar aqui o SAI... Vamos chegando... Opa... E agora bate no... Aí... Perdi dinheiro... Vim aqui pra pegar dinheiro... Acabei perdendo... É... Antes não... Eita... Puta vida... O louco... É... Antigamente atravessava né... O easter egg... Agora ele tem massa né... Vamos... Ver se tem algum experimento pra fazer aqui... Iniciar experimento... Gravar temperatura... Nada aqui... Vamos ver o barômetro... Gravar da expressão... Nada também... Fazer um relatório aqui de circulação... Nada também... Freio puxado... Ah... Legal... Ainda bloqueou a saída... Ah... Acho que eu coloquei a asa na frente da... Que droga hein... Não vou nem poder sair... Vim aqui pra... Fazer uma coisa... Acabei não fazendo nada... E ainda perdi dinheiro... Olha aí que beleza... Olha o Kraken aí... Sempre espreitando... Beleza... Vamos recuperar nada... Dois contratos concluídos... Recuperar... 33 de ciência... Perdemos aí... Um pouco do valor da... Da aeronave... Infelizmente... Vacila aí... Ah... Tem mais peças pra pegar aqui... Pera aí... Vamos recuperar já... Olha o tanto de dinheiro que deu... Essas três missões... Dá muito dinheiro... Essas missões... Próximo aqui... Ganhamos mais... Um pouquinho de reputação... É... Vamos recuperar isso aqui... É... Deu pra recuperar ainda... As peças que ficaram no chão... Tem mais alguma coisa aqui em volta... Pra recuperar... Mais nada... É... Não tem ciência pra fazer nenhuma pesquisa... Bom... O episódio ficou gigante... Tá... Peço desculpa aí... Pra vocês... Mas eu acho que... Foi necessário... Tá... Fazer um episódio desse... É... De agora em diante... Agora... Pelo menos quando eu citar... Empenagem V... Empenagem Y... Diedro... Positivo... Diedro negativo... Quando eu fizer esse tipo de citação... Dentro do jogo... Pelo menos eu vou saber... Que vocês já tem noção... Do que eu tô falando... Pelo menos... Né... E... Queria agradecer aí... A atenção... De quem ficou até agora aí... Se você gostou... De aprender... A construir... O avião... É... No Kerbal Space Program... Da maneira como ele é construído... Na vida real... Deixa seu... Seu joinha aí... Né... Deixa seu like... Né... Se inscreve no canal... Se você ainda não é inscrito... Compartilha aí... Com seus amigos... Quem quiser aprender aí... A fazer um avião no KSP... Quiser aprender a voar... Quiser configurar as peças... As peças são todas configuráveis... Você viu que... Vale a pena configurar as peças... Para ter um voo mais tranquilo... É... E é isso aí pessoal... Ativa as notificações... Né... Que o Youtube... Mesmo você sendo inscrito no canal... Ele... De vez em quando... Ele não avisa... Que tem vídeo novo... E... Até a próxima... Valeu... Obrigado... Pela atenção... Mais uma vez... Desculpa... Mais uma vez... E até a próxima... Falou...